Fala galera, hoje eu trago pra vocês um vídeo pra falar a respeito do anunciamento Project Odin, o MMORPG, baseado na mitologia nódica que tá previsto pra lançar ano que vem. Não sei o dia, não tem data de lançamento prevista, mas vou trazer as notícias em relação a esse jogo. Galera, o jogo foi revelado pela primeira vez em agosto passado pela Lionheart Studio, que é uma nova desenvolvedora de um cara chamado Kim Jong-un, uma desenvolvedora da Coreia do Sul, que pretende lançar esse jogo muito em breve para Android. O que eu achei sinistro, o que eu achei muito da hora, é que o jogo vai vir com a Unreal Engine 4, ou seja, o maior motor gráfico utilizado no mobile vai vir nesse jogo. Olha o teaser galera, presta atenção na andada do protagonista que isso aí chama muita atenção, espero que ele ande assim no jogo oficial, né, então não tem por que a gente duvidar se o jogo vai vir com gráfico bonito ou não, porque, mano, é o Unreal Engine 4, é o maior motor gráfico para Android, dá pra fazer algo mais bonito do que você imagina, beleza? Se você está ambientado, sabe o que é, o que esse motor gráfico é capaz, você não precisa ficar preocupado. O jogo vai vir com digitalização 3D e capturas de momentos imersivos, cara. O próprio desenvolvedor diz que o jogo vai ser ultra realista. Outra coisa também é que o jogo vai ser baseado na mitologia nódica, como eu falei lá no início do vídeo. Então, nomes como Odin, o Loki e até o famoso Thor, você pode ver dentro desse jogo aqui. O jogo me lembrou dois jogos bem conhecidos aí. O primeiro é o God of War, por causa do gráfico, por causa da mitologia nódica, e também me lembrou Shadow of the Colossus, por causa desses monstros grandes que a gente sabe que tem na mitologia nódica, vou deixar rolando teaser, imagens, tudo que a gente tem até o momento do jogo. Eu estarei deixando o link do pré-registro do jogo aí na descrição pelo TepTep, que é aquele site chinês, estilo a Play Store. Lá você se registra, você baixa a game, só que é um site chinês. Eu já descobri vários jogos sinistros demais. A neblina do jogo está muito incrível. Se o jogo vier assim, desse jeito, vai ser algo sensacional. Vai ser um jogo de MMORPG, então a gente pode esperar uma coisa legal. Eu estava olhando no TepTep e eu vi alguns comentários de galera falando do nosso jogo vai precisar de 100 GB de RAM, 855 de Snapdragon, algumas pessoas falando que o gráfico está de console, perguntando data para a Closet Beta, alguns comentários que estavam em inglês e tal. Galera, eu acho que o jogo não vai suportar isso tudo não, acho que vai ser só, sei lá, uns 12 GB de RAM, beleza? Então não se preocupem, o celular da Razer aí, o celular da... o celular da empresa... o celular da NASA vai estar rodando tranquilo. Mentira, não dá pra saber ainda. Mas vai que o jogo venha otimizado, não tanto, é óbvio pra qualquer celular intermediário, mas vai que ele vem e surpreende a gente, né? Mas não fique esperando que o jogo rode qualquer celular. Eu estou dizendo que ele pode vir otimizado e não que rode só em celulares muito potentes. Ele pode rodar círculo de gráfico baixo, em celulares top de linhas, mas que não sejam tão bons assim, entendeu? Vamos dizer que o intermediário, né? A melhor palavra é essa. Então, é isso. Já trouxe todas as notícias que eu tenho até o momento do jogo. Achei sinistro. Bota fé nesse game, mas não coloque muito hype, porque hype demais nunca é muito bom, beleza? Espero que o jogo venha bom. Sim, tá aí um grande lançamento pra gente estar esperando, certo? Então é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Aproveitem o feriado, fiquem na paz. Até a próxima. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus